Atenção! Este vídeo não é recomendado para menores de 16 anos. Este vídeo é uma redublagem, paródia. A história foi completamente alterada. Se não gosta, não assista. Contei palavrões. Caralho! Foi mal, você se machucou? Oi, ah, sim, não, não, ah, imagina! Ai, jura? Sim, eu só estava distraída pensando em sacanagem e tótema. Ah, ainda bem. Ai, acho que ele dá re no kib. Ah, é, príncipe góis das ilhas do sul. Ah, princesa Shana de Aririrrell. Princesa? Tô passada! Ah! De novo! Ah! Ah! Que vergonha! Você deve estar achando que eu sou uma tarada pervertida! Você é gostoso! Ai, que ah! Imagina! Isso nem me passou pela cabeça! E... Me desculpa, mana! Ai, 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 que isso! Não sou esse tipo de princesa! Quer dizer, se fosse com a minha irmã Creusa, ela ia armar o maior barraco! Aquela bestada! Oi, ah! Mas pra sua sorte, sou só eu! Ah! Ah, 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 ah! Só você! Ah, ah, ah! Ah! É nessa que eu vou dar o golpe do baú! É, com certeza ele é baitola! Forró! A coroação! Eu! Ai! Ai! Minha bunda, caralho! Eu, eu já tô indo! É, bye! Ah! Ah! Fudeu! Ah! 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 Desta vez não caiu! Um bof com o pirocon dele! Ah! 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 Adorei a mecha! Eu já nasci com isso! Também tenho a mecha na xereca! Ah! Achei fashion! Ah! Ah! Peraí! 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 Você tem quantos irmãos? Tenho... 588 irmãos! Imagina o inferno que é minha casa! Tem até senha pra ir no banheiro! Ai! Que horror! Ah! Imagina o cheiro do banheiro! Tenho até medo! Ah! Creusa e eu eram muito próximas quando éramos crianças! Um dia ela... Ah! Se trocou no quarto e... Eu não sei porquê! Mas agora eu estou aqui! Ah! Ah! Eu posso dizer uma safadeza! Adoro safadezas! Adoro safadezas! Sabe que eu tô com um puta tesão! Desde quando eu encontrei você! Eu também senti a mesma coisa! Quando eu te vi eu senti muita emoção! Alguém que iria me dar muito prazer! Fala! Com você! Com você sinto tesão! Cabeção! Uma proposta vou fazer pra ti! Vamos as pernas abrir! Vamos as pernas abrir! Meus bofs são divis! E com você! 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 Vamos as pernas abrir! Ai que tudo! O que? Você curtiu o mesmo tipo de... Pofs! Era o que eu ia dizer! Conheci ninguém! Com meu jeito de funhanhar! Juntos! Somos divas! Parecemos dois retardados! Até parece que estamos emacunhados! Você! E eu! Somos duas divas! Com você! Com você! Que me dá até meu batom! E minhas maquiagens da Jequiti! Vamos as pernas abrir! Vamos as pernas abrir! Vamos as pernas abrir! Vamos as pernas abrir! Posso nos dividir com você! 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 Vamos as pernas abrir! Posso dizer uma safadeza? Quer caçar bofe comigo? Posso dizer uma safadeza maior ainda? Sim! Uh! Canal W3G Dublages nas redes sociais! Adicione do Facebook! Sigam no Twitter! Curtam a página do Facebook! Visite o blog! Links na descrição do vídeo! E compartilhe os vídeos nas redes sociais! So we make today a perfect day! Make today a perfect day! Hey! 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 Make today a perfect day for you! Happy birthday! Making today a happy day!